Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre astrologia. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário, tagueie seus amigos, faça tudo aquilo que precisa pra fazer bombar o Em Dupla com Consulta nesse ano. E a gente tá aqui com um amigo muito especial, que é o Rafael Fontenelle, também conhecido como Bicha Bruxa. Melhor pessoa. Inclusive as redes sociais dele vão aparecer aqui nesse momento, junto com as nossas. Em algum lugar. E eu vou pedir pra você se apresentar então, querido. Tá bom. Eu sou o Rafa, ou a Bicha Bruxa, sou mais conhecido aqui. Trabalho com astrologia, estudo astrologia há quase 20 anos. Nossa. Trabalho com astrologia, mas também trabalho com maquiagem, também sou arquiteto, viajo bastante. E também sou macumbeiro, bem umbandista, que a gente gosta. Bom, e a ideia desse vídeo de hoje é explorar um pouco o que vai acontecer em 2019, do ponto de vista astrológico, nas relações internacionais, em geral, e também pra alguns personagens específicos. Primeira coisa, o ano de 2019, ele faz parte de um ciclo que tá vindo desde 2013. Desde 2013 até 2020, existe um ciclo astrológico bastante importante acontecendo, de anos super intensos um depois do outro. Mas, até 2020? Até 2020. Em janeiro de 2020, a gente vai ter um ponto culminante, assim, em que astrólogos mais empolgados falam que vai ser a terceira guerra mundial. Tem gente falando que vai ser a crise do capitalismo, como a gente conhece. Em 2019 é um ano que promete, junto com 2018, ser bastante intenso, bastante guerras de poder no mundo inteiro, como a gente já começou a ver em 2018, porque Saturno, que é um disciplinador, um planeta muito disciplinador, que desafia muito a gente, entra no signo de Capricórnio, aliás, já entrou em 2018, e agora ele rasga o signo de Capricórnio o ano de 2019 inteiro, meio que desafiando, meio que perguntando várias coisas pra gente, trazendo várias coisas pra gente de como que a gente tá agindo, de encarar as consequências do que a gente planta. E é um planeta muito ligado a conservadorismo, tradicionalismo. Então, há que se ver, estamos vendo, em 2018, 2019, isso vai continuar uma coisa de um retorno ao conservadorismo, ao tradicionalismo, ou isso brigando, tendo uma ação e reação com uma onda mais progressista. Em 2019, tem uma coisa boa que não tivemos em 2018, que é Júpiter, que é um benéfico, ele é um expansivo. Ele entra em Sagitário, que é a casa dele, e é um signo super expansivo, um signo que olha pra frente, que gosta de objetivos, que gosta de liberdade. Então, pode dar um tom melhor pra gente que tá sofrendo com o conservadorismo, pode dar um tom melhor pra gente brigar um pouco contra isso. Em 2018, a Júpiter estava em escorpião, que é um signo de muita intensidade, muita transformação e de muitas verdades. Então, foi um ano que muitas verdades vieram à tona. Muitas máscaras caíram, muitas verdades vieram à tona. E isso, agora, 2019, com Júpiter entrando em Sagitário, que é um signo mais de ação, menos de introspecção. Isso tudo que a gente descobriu, que a gente viu e que apareceu em 2018, agora, em 2019, vai virar a ação. Então, por isso, tem se falado bastante sobre aumento de conflitos no mundo e tudo, porque as pessoas vão começar a revidar, possivelmente começar a revidar a onda conservadora, tradicionalista que tá vindo. Mas eu acho que a intenção final é pegar do que é tradicional o que é bom e ir pro progresso o que precisa, o que vai ser melhor ainda. A gente já tá vendo que, apesar dos retrocessos, tem coisa que as pessoas não tão abrindo mão, não tão querendo retroceder. E isso vai ser um tom bastante de 2019. Até 2020, o que Saturno encontra com Plutão, em janeiro. Plutão é o maior dificultador de todos, é o dificultador do inconsciente. Os dois vão se encontrar em Capricórnio, em janeiro. Gente, não era mais nem planeta. Por que ele tá se encontrando com alguém? Não é isso, acabou esse vídeo. Não é isso, gente. Então é isso, boa sorte. Tá, beijão. Mentira. Não, mas é um ano com mais força. Eu venho aqui por causa disso. Exato. Que mó caminhão. É um ano com mais força. Então a gente vai ter mais força. Ano de Ogum. Ano de Ogum também, junto com isso é ano de Ogum. Que também é de briga, é de quebrar demanda, é de quebrar o que tá parado. Então assim, a gente precisa lutar esse ano bastante pelo que a gente quer. Todas as pessoas vão fazer isso, tanto as conservadoras quanto as progressistas. Eu acho que isso vai ser no mundo inteiro. Os escândalos que começaram a aparecer em 2018 vão explodir em 2019. E todos eles tendem a explodir em 2019. E possivelmente com algumas quedas de poder por aí. Acho que vai ter. Capricórnio fala muito sobre poder. E coisas em Capricórnio é guerra de poder. Bom, e agora além de falar dessa questão mais geral, o Bicha Bruxa preparou um negócio muito maravilhoso. Ele fez uma análise do mapa astral, de algumas autoridades internacionais bem importantes, o mapa de verdade. E a partir do mapa, ele vai comentar um pouco o que vai acontecer em 2019 com esse pessoal. Então a gente podia começar de repente, quem sabe, falando assim daquele nosso rapaz do norte, o glorioso Donald Trump. O que que acontece com Donald Trump em 2019? Trump, ele é um geminiano. E ele tem ascendente lógico em leão, porque leão é um signo bastante forte em todos eles. Ah, gente, melhor assim. O ascendente também é leão. Minha luna é leão. Olha, bem leoninas, gente. Bem leoninas. O Donald Trump, ele tem uma coisa muito de falar para o público, falar para massas, convencer pessoas. China. E ser diferentão e conseguir coisas por ser diferentão e por ter ideias diferentonas. O Sol em Gêmeos está lá na Casa 10, que é uma casa de sair para fora, de você no mundo. E Gêmeos é um signo que fala bastante, um signo de bastante eloquência. Isso junto com o ascendente de leão, que gosta do eu, do eu, do eu, do eu, cria essa figura que a gente conhece bastante. China. Que é ele com o eu dele, bastante aparecendo. O ascendente de leão faz um aspecto com Marte em Sagitário, dando dois fogos grandes. E como ele tem um leão meio mal aspectado, e é na Casa 12, que é uma casa de inconsciente, coisas daqui que se a gente não resolver, ela só vira um bolo de neve. Essa coisa do Marte em Sagitário é meio que ir no objetivo, independente de como você vai chegar lá. Uma coisa bem maquiavélica e tudo, é tipo, independente de quem você vai ter que passar a perna, como você vai conseguir. Ainda mais porque isso vai reforçar a figurona dele. Uma figurona que também tem bastantes planetas em câncer, como vários outros desses líderes. e que além de tornar, trazer um caráter do tipo, meu país, meu povo, minha Norte-América, meus americanos, vocês outros, porque é câncer, é casa. No caso dele, que também é mal aspectado, problema com mulheres, problema com figuras femininas, machismo mesmo e escândalo com mulheres e que talvez apareçam outros e acho alguns problemas com a mãe e ele ainda tem um ascendente mal aspectado com a Lilith, que é um asteróide que fala sobre sexualidade e sobre liberdade. Então, issues, questões com sexualidade. Não sei se necessariamente a dele ou a dos outros, mas essa coisa de ser livre para explorar a sua sexualidade, para ele, não sei. Para 2019, em 2019, para todos nós vai existir um desafio no nosso eixo câncer-capricórnio, no nosso mapa astral. Tudo que a gente tem nesse eixo câncer-capricórnio vai ser especialmente desafiado esse ano. Ele tem bastante coisa, porque ele tem bastante coisa em câncer. Então, possível que outros escândalos apareçam com relação a ele, família dele ou história E o Saturno dele, o Saturno em trânsito, vai se opor ao Saturno natal dele, que também é em câncer. Como são dois desafiadores, é como se ele vai estar no meio do caminho para cumprir um ciclo kármico. É meio que jogar na cara dele um ciclo kármico que começou há 14 anos. Há bastante possibilidade de grandes crises para o Trump esse ano. E do meio para o final, especialmente, assim, se fala dele cair, eu acredito que seja do meio para o final, pensando que talvez seja exatamente o trâmite, o tempo do trâmite acontecer, de impeachment, essas coisas. Mas há chance, há chance de fato dele cair, porque vai haver algum tipo de desmoronamento na figura dele, em alguma maneira, com essa coisa kármica e com o que ele considera ser seguro, ser casa, tudo. Não vai ser um ano fácil. Possivelmente, o que vai vir de ruim vai ser por cagada dele, porque o Júpiter vai passar pelo Marte dele, Sagittariano, pode ser que ele morra pela língua. Bom, a gente agora vai falar do Brasil, vai falar do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Então, vão pedir para a Bixa Bruxa nos dar o que ela viu nos astros sobre esse indivíduo. Bolsonaro, ele é um ariano. Ele é ariano. Ele está ali, há controvérsias, na verdade, todos esses mapas são dados que estão disponibilizados publicamente, não necessariamente, eu não fui lá e vi essa edição de ninguém. Mas ele está ali bem na divisa, Peixes Ares. Ele é do dia 21 de março, mas eu já tenho, as pessoas estão aqui no dia 20, enfim. Ele é ariano do início do signo e ele também tem vários planetas em câncer, como os outros. Assim como o ascendente em câncer, assim como eu. Só que os vários planetas dele em câncer estão na casa 12, de novo, a casa do inconsciente. Duas pessoas com concentração de planetas na casa do inconsciente. Todos mal-aspectados. Ou seja, tanto Trump quanto Bolsonaro tem questões de inconscientes mal trabalhadas, que precisam ser trabalhadas e, pelo que a gente conhece, não estão sendo muito, não. Ok. No caso dele ascendente em câncer, e muito planeta em câncer, de novo vem isso. Meu povo, meu Brasil, meus... Só que o meus dele é... O que é diferente é fora, mesmo. E uma relação estranha, estranhamente próxima e esquisita com a família imediata, como a gente também está vendo, assim, a relação dele com os filhos, que é toda esquisita. Tipo um clã mesmo, uma coisa bem de clã, assim, esse câncer bastante aspectado na 12. Ele tem mercúrio e peixes na casa 8, que é uma casa meio de viajado, coisas muito profundas. Peixes é um signo idealizador, que é o meu signo. É um signo idealizador. Então, o mercúrio, que é a nossa cabeça, puxa um pouco essa coisa de viver num mundo que não é a realidade. Ele realmente acredita naquelas coisas que ele fala, assim. E, ao mesmo tempo, o mercúrio está muito próximo do Netuno, o que... Essas duas coisas juntas, traz um pouco religiosidade e espiritualidade. E aí, cada um sabe como trabalha isso. No caso dele, puxa muito essa coisa dos valores, de família, cristão, não sei o quê. Tem a ver com essa coisa de religião. A gente vê como ele move, se move quase religiosamente em termos de dogma para várias coisas na vida dele. Não é um mapa fácil, mas bastante água, bastante intensidade. Tem uma coisa muito interessante sobre o Bolsonaro, que é, no dia que ele tomou a facada, Marte, que é um planeta de força e agressividade, estava passando pelo Quirom Natal dele. Quirom é um astro que fala sobre feridas. Que fala sobre as nossas feridas, que a gente precisa curar na vida. Então, no dia que ele tomou a facada, foi o dia que o planeta de energia passou pelo Quirom dele. Então, eu acho que existe uma coisa muito por trás aí, que eu não sei o que está na cabeça dele, mas que é de tipo, isso é para mostrar para ele uma ferida, que ele precisa curar. Então, astrologicamente, teve um ponto bem legal aí. Ele tem alguns aspectos, Marte e Urano, ruins, que torna ele uma pessoa absolutamente diferentona, mas meio esquisita e muito intransigente. Não dá tempo para falar as coisas. Marte e Urano não se dando bem em Toro e Escorpião, que não são signos desconhecidos pela paciência, Toro especialmente. Então, essa coisa do sair de repente e puxa um pouco para o ego também, não é bom. Para 2019, para Bolsonaro, para o Brasil, possivelmente o primeiro semestre não vai ser de grandes coisas. A passagem jupiteriana pode ajudá-lo, mas do meio semestre para frente, as coisas tendem a começar a cair para ele. É um movimento saturniano, então é um movimento de máscaras caindo, de verdades aparecendo sobre ele e sobre promessas versus realidade. Nisso do ano que vem, Saturno vai chegar no mesmo lugar onde Marte estava quando ele topou a facada. Saturno, o dificultador. Então, ele vai lá no asteroide da cura e fala assim, e aí, a gente vai curar isso pelo bem ou pelo mal? Então, eu colocaria assim, o que me parece para ir ali para o Brasil em 2019 é isso. Verdades aparecendo a partir do meio do ano para frente, como a gente já imaginava que ia acontecer mesmo. E coisas difíceis para ele vão acontecer. E talvez no início do ano que vem, também algum fato bastante importante vai vir em termos dele e do governo dele nesse sentido. Mas vai ser um ano de tudo muito inesperado, tanto para ele quanto para a gente que tem ele como presidente. Não dá para esperar nada dele, muitas coisas inesperadas nessa passagem.